Bicho Bom Agro Shop Bicho Bom é especializado e voltado à sua necessidade. Completa a linha PET. Medicamentos, rações, produtos de higiene e muito mais. Para jardins, uma ampla variedade. Nossas formas de pagamento são variadas. Cartões, PICs e descontos especiais no dinheiro à vista. Visite as nossas lojas. Bortoloto Ferro e Aço O maior distribuidor de ferro e aço para o sul do Brasil. Material para obras de pequeno e grande porte. Com atendimento direto ao consumidor, construtoras, serralherias, cooperativas, indústrias, fábricas de pré-moldados e lojas de materiais de construção. Vai construir? Lembre-se da Bortoloto Ferro e Aço, representante de Ferro e Aço, Gerdau e CSN para a sua obra. Bortoloto Ferro e Aço é gente nossa produzindo qualidade para o Brasil com produtos 100% nacional. A Avenida Parigô de Souza, 1415 Toledo. Teleatendimento 45-2103-2800. Bortoloto Ferro e Aço, 1415 Toledo. De Pascual. Nome forte, de confiança e credibilidade. Aqui você encontra tudo para o seu veículo e troca somente o que for necessário. Balanceamento, alinhamento, troca de óleo e filtros para motor, ar-condicionado e higienização. Pneus para veículos leves e utilitários, caminhões e linhas agrícola e industrial. Linha completa em freios e suspensão, baterias e lonas de cobertura. E na De Pascual, você também conta com pagamento em até 12 vezes no cartão. De Pascual Toledo. JJ Muraro, com São João, rotatória. Fone 45-2103-5000. De Pascual. Seu revendedor oficial, good year. Juntos salvamos vidas. Dúlios, corretora de seguros. Proteja suas conquistas, faça seguro. Seguro de vida, residencial, automotivo, empresarial, rural, seguro de frota, saúde, odontológico. Dúlios, corretora de seguros. Assistência 24 horas, Toledo. Acesse dúlioscorretora.com.br Embala mais doces e embalagens Ketchup e mostarda em galões Base culinária de 1 litro Batata palha 1 kg Embala mais doces e embalagens Avenida Maripá, Toledo Siga nossas redes sociais Siga nossas redes sociais Oeste Mangueiras Mangueira siliconada para Jardim Tramontina Meia polegada de 7,30 por 5,30 Três quartos de 15,30 por 11,30 o metro Mangueira em aço Corax Uma, duas e quatro tramas A partir de R$ 19,00 o metro Mangueiras de ar para uso em máquinas pneumáticas Compressores Sistema de freios e outros A partir de R$ 3,00 o metro Seja você também um cliente da Oeste Mangueiras Na Parigô de Souza, Toledo Ortos Ortopedia e Traumatologia Atendimento personalizado Coluna Doutor Denis Taizen Ombro e Joelho Doutor Fábio Longue Joelho e Quadril Doutor Ivan Ogrodinique Ferreira Joelho e Trauma Esportivo Doutor Luiz Penha Júnior Ortopedia e Traumatologia Doutor Leandro Toffalini Especialista em Mãos Doutor Klaus Dietrich Seibot Ortopedia e Traumatologia Toledo Doutor Klaus Dietrich Seibot Doutor Klaus Dietrich Seibot A Pacto Imobiliária completa 20 anos de história com Toledo Grandes vendas Negociações Locações de imóveis Realizações de sonhos para diversas famílias Faça parte desta história Este é o momento Conquiste o sonho do seu imóvel Pacto Imobiliária Há 20 anos no mercado Parceiro é aquele que está ao seu lado para facilitar sua vida Por isso, as lojas agropecuárias Copagril estão de sol a sol junto aos seus clientes Oferecendo produtos e serviços para facilitar todas as atividades E levar mais motivos para sorrisos todos os dias Seja no campo ou na cidade Linha completa de insumos agrícolas e pecuários Somadas aos melhores profissionais de assistência técnica Contribuindo na busca por melhores resultados cada dia Para casa e utilidades Vários produtos como eletrodomésticos, ferramentas, pneus e muito mais À sua disposição, uma ampla linha Para tornar suas atividades ainda mais práticas Lojas agropecuárias Copagril Muito mais que lojas Muito boa tarde para você que está ligado com a gente aqui no canal Toledo Web Agora Sejam todos bem-vindos É tarde do dia 22 E nós estamos chegando para a emoção do Campeonato Paranaense Feminino, adulto Aqui no Estádio Municipal Partida de futebol envolvendo o Toledo Ouro Verde O Tec Ouro Verde contra o Clube Atlético Paranaense Você já está vendo aí imagens do Estádio Municipal 14 de dezembro Imagens da Karen Comim Roma Daqui a pouquinho o Irineu Flores estará realizando o seu trabalho de comentários Aqui também para nós, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos ter Toledo e Atlético Paranaense Última rodada classificatória É um jogo que vai definir quem jogará a primeira partida da decisão entre estas duas equipes Em casa ou fora Então esse jogo apenas vai servir para isso Tendo em vista que nós já tivemos a vitória do Coritiba no meio de semana Também, aliás, no último final de semana Do Sobe São Brás em cima do Rio Branco O Coritiba goleou o time do Fossa, não me engano, 5 ou 7 a 0, né? E o São Brás venceu ao time do Rio Branco pelo placar de 3 a 2 Enfim, são os resultados do Paranaense Divisão Especial do Campeonato Paranaense de Futebol Feminino Nós estaremos então ao lado de Irineu Flores Trazendo todos os detalhes para você que está ligadinho com a gente, tá bom? Mais um intervalinho comercial Você está vendo aí na tela, daqui a pouquinho Jogão de bola para você entre Tec Toledo e também Clube Atlético Paranaense Toledo é agora, aqui sempre dá jogo Mês do Cliente Na Gavuri Materiais de Construção e Acabamentos Toledo é nosso lar Fechadura externa Aliança De 71,19 por 57,90 vista Sexto Astra Multiuso com tampa várias cores De 44,95 por 34,90 vista Serra Mármore Tramontina De 499,90 por 398,90 Cuba de Apoio Redonda Mundial De 239,90 por apenas 189,90 Gavuri Materiais de Construção e Acabamentos Toledo é nosso lar Globo Informática e Celulares Venda e Assistência Técnica especializada em Manutenção de Celulares Computadores Notebooks Tablets Televisores Globo Informática e Celulares WhatsApp 459937-5961 Na Paranassol das Toledo tem promoção imperdível Parafusadeira e furadeira de impacto a bateria GSB De mil duzentos e cinquenta e nove Por apenas novecentos e noventa e oito reais Parafusadeira chave de impacto sem fio Bosch GDR 120 A única chave de impacto a bateria do mercado com duas velocidades De mil cento e quatro e quarenta e oito por apenas oitocentos e sessenta e dois e quarenta e cinco Ganhe cupom para concorrer a promoção Minha Oficina Bosch No valor de dez mil reais em ferramentas Paranassoldas Líder regional em tecnologia Parigode Souza Toledo Posto Victoria Bandeira Petrobras Agilidade e qualidade no atendimento Sempre um amigo ao seu lado Etanol, gasolina comum e grid Diesel S10 grid O Posto Victoria tem deck para happy hour Com delicioso shopper Berlim Loja de conveniência com os melhores produtos Posto Victoria A sua satisfação é o nosso desafio Avenida JJ Muraro mil e setenta e sete Jardim Porto Alegre Toledo Que delícia restaurante Padaria e confeitaria De segunda a sábado Delicioso almoço Pratos variados Que delícia de comida Saladas Ao sábado tem feijoada Ambiente agradável Buffet completo Onde você se serve Pesa e saboreia uma comida Que deliciosa Que delícia Sua casa gourmet Satisfação em atender você Carlos Barbosa Esquina com 3 de outubro Fone 3378-2468 Aqui na Real Pharma tem tudo o que você precisa Descontos especiais e parceria com os melhores laboratórios Perfumaria e cosméticos com tudo o que você precisa Aqui tem farmácia popular com medicamentos de graça Vamos até você com aplicação de injetáveis Nossas redes sociais vão até você Ampla linha de dermocosméticos Na Real Pharma Deixamos tudo limpinho pra você Aceitamos cartões e pix Pague seus boletos e recarregue o seu celular Aqui tem entrega rápida Aliás, estou indo E eles, Edilson e Érica Estão há mais de 20 anos com você Real Pharma A sua farmácia real de Toledo Uma família de amigos Trabalhando para você Agora com a Sorriso de Toledo É você quem está no controle da sua viagem Aplicativo Busão na Mão Com ele você acessa rotas, horários E acompanha todo o trajeto do seu ônibus em tempo real Baixe agora, é grátis Busão na Mão É mais tecnologia embarcando no seu transporte Sorriso de Toledo Trazer em levar você Disponível na Google Play e App Store TWR Transportadora Saindo diariamente da Grande São Paulo Para todo o Paraná Transportamos todo tipo de carga Com segurança de ponta a ponta Confira o centro de distribuição Mais próximo de você www.twrtransportadora.com.br Ultragás Somando energias Quando você liga para Ultragás Toledo O gás chega rapidinho A qualidade e a tradição do gás Ultragás você já conhece Ultragás Somando energias Toledo 3278 5070 99937 0089 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Dois horas e quatro minutos de hoje começa a primavera. Uma estação fantástica. É o último dia do inverno, né? Teria que fazer um friozinho, porque senão não seria o inverno, né? E aquela chuva que deu ontem aqui, né? Não, ontem ontem. É, na terça e na quarta-feira. Aí, lógico, hoje teria que esfriar um pouquinho para ser amanhã já a primavera. O Atlético pela esquerda, campo de ataque. Gramado bonito, bem aparado aqui no estádio municipal, pós-chuva, realmente fica bonito. A zaga do Atlético no meio de campo ali vai tocando a bola. Um pouco mais recuada aqui a Naikuma, número 3, para receber. Ela tem abertura aqui da Tainá, com a número 19, mas ela prefere jogar um pouco mais atrás lá para a goleira Renata. Renata sai do gol. A Duda já vai lá dar uma pressionada. É o time do Atlético se defendendo. Olha só, chegou lá para cortar no segundo momento. A Tati do Toledo jogando para fora. Reposição para o Atlético Paranaense. Toledo ebe agora aqui da jogo. Primato, orgulho do campo. Duda comanda o Toledo pela direita, campo de ataque. Na frente, abriu jogada para o corredor. Direito, Suellen foi. Chegou ali para fazer a proteção. A bola acabou saindo. Tiro de meta para a equipe do Atlético Paranaense através da Renata. E um dia lindo, né, Daniel Flores? Com um sol maravilhoso aqui, né? É, o dia está excelente para a prática do futebol. E esse solzinho dá um aquecimento, mas o vento continua dando aquela... A atenção às atletas e a quem está ali no estádio. Mas, enfim, né? É para as duas equipes. E aí, lá dentro, se começa a correr, começa a esquentar, você nem sente mais. Nós aqui que estamos sentindo esse ventinho na retaguarda aqui, que não é fácil. Mas, enfim, para a prática do futebol, hoje está um excelente dia. Olha, Elenio, eu quero que você dê uma olhadinha. Quem é jogador com uma quatorze nessa lista aqui do Atlético Paranaense? É a Ale. Ale, né? Então, não é a treze, é a quatorze. Muito bem. Ale. É Ale ou Ale? Vamos ver aqui. Ale. Ale. Ale com a número quatorze. É a zagueira central da equipe do Atlético Paranaense. Tornida agora no Campeonato Paranaense de Futebol Feminino. Bortoloto Ferro e Aço. O maior distribuidor de ferro e aço para o sul do Brasil. Bortoloto é aço puro para a sua obra. O treinador do Atlético, Breno Basso, já levanta do banco, dando as orientações ao seu time. Paraguaia vai para a cobrança da falta no meio de campo. Entrega a bola para a Vandressa. Ela carrega, despacha para frente. Boa bola. Quase achou a Duda de boa ali. Ainda ela domina. Leva para a linha de fundo pela direita. Já tem a marcação lá da menina Thaís. Ainda Duda, encara Thaís. Duda, boa jogadora. Vai comandando, levando. abrindo aqui, batendo a bola, tira a Nay. É lateral para a equipe do Atlético pela direita, campo de ataque. Pressiona. Quem vai aqui para a movimentação é a Thayna. Ela cobra o lateral. Vem buscar a jogada ali a Paloma. Atrás para a Ali. Abre lá na esquerda para a Thaís, no meio de campo. Volta a bola para a Ali novamente. Tem a sua companheira Nay aqui, mais na direita. É a última. É o último confronto dessas equipes, desta primeira fase do campeonato. O Atlético, pelos critérios, 12 pontos. Lidera o Toledo em segundo com 12. Então, na verdade, é o seguinte, né? Hoje, se você olhar bem direitinho, é um jogo aí, claro, que vale ponto, vale decisão em casa, né? Mas são as duas melhores equipes do estado do Paraná no futebol feminino. Toledo e Clube Atlético Paranaense. Essa aí é a garotinha do Toledo, Andressa. Toca para a Pazin, com a perna canhota, movimenta a jogada, chega a zaga atleticana para cortar. Voltou a bola, sobrou no meio de campo ali. Espirrou o taco da jogadora do Toledo, de cabeça escorou Paloma. Abre jogada para a Thayna. Ela recomeça. Aqui nós temos também a jogadora do Atlético Paranaense, com a número 18. É a Lilian. A Lilian aqui pela direita. Falta lá. Em cima da Eduardo, o jogo está parado. Embala mais doces e embalagens. Loja ampla com atendimento dedicado. Variedade e ótimos preços. Recebe o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai para o ataque. Movimenta a jogada, entrega para a Lilian. Chega a Toledana Pazin para cortar. A catarinense joga forte. A bola foi para fora. É o Campeonato Paranaense de Futebol Feminino. Movimentos iniciais aqui da partida. Nós estamos com 5h45 deste primeiro tempo. Atrás recebe aqui a zagueira Nay. Recomeça com Ali. Abre na esquerda para Thaís. Vai tocando a bola de pé em pé. Quase roubou lá. Andressa. A zaga atleticana recomeça. Pode ver que o porte físico das jogadoras do Atlético. Bem mais presentes em campo. E hoje o Toledo sem a Johnson. Não tem mais a Simon. E também a Thaís está fora. Mas conta com o elenco fantástico. Comandado pelo técnico Jaime Leal. Na esquerda. Chega a Andressa para tirar e cortar a jogada ali. Atrás sai a goleira Renata. Movimento para Paloma no meio de campo. Andressa pressiona. Paloma sai jogando. Ela entrega a bola para a companheira. Número 3, Nay. No seu campo defensivo, Nay é pressionada. Duda sobe a marcação. Ali recebe. No meio de campo, abriu a jogada ali no corredor para a Eduarda. Ela recebeu. Tenta sair de marcação. Veja você. Daqui a pouco o comentário do Irineu. A posse de bola do Atlético é maior nesse momento que do Toledo. Movimento a central, Nay. Na frente, abriu. Novamente ali para o número 11, a Monique. Abre aqui para a Tainá. Na frente, chegou. Paraguaia para cortar. A bola sobrou, voltou. Mais uma vez. Andressa para cortar de cabeça. Paraguaia novamente na rebarba para tirar o perigo da casa. Colocando a bola para fora. Toledo é me agora aqui da jogo. Gol de fitness, garantia de bem-estar. Gol de fitness, seu corpo merece esse conforto. Movimento a jogada. Ali para Paloma. Paloma veio buscar a bola no meio de campo. Já tem a marcação de três toledanas. Pazinha apareceu para cortar ali a bola. O Atlético não consegue chegar na área do Toledo. Toledo e o Irineu Flores estão fazendo a marcação ferrenha no meio de campo, né Flores? É, entrou no esquema 4-4-2. Então, tem quatro atletas no meio de campo. Isso está dificultando o toque de bola do Atlético. Mas o Atlético toca melhor a bola. E aí, olha. Olha o Atlético chegando. Está no impedimento, não vale. Lá pela esquerda aparecia a jogadora do Atlético. Já já vou falar quem é aquela jogadora. Se não me engano, é a Maiara. Mas estava no impedimento, não valia o ataque do Atlético. O Atlético prossiga, Flores. É, e como o Toledo está nesse 4-4-2, ele está bem fechadinho na defesa e no meio de campo. A Duda e a Esther aqui na frente, né? Fazendo o trabalho de ataque. Claro, né? Dá oportunidade para o Atlético subir um pouquinho mais. E domina o jogo até esse momento. Toca melhor a bola. É o que o Toledo precisaria fazer. Tocar um pouquinho melhor a bola. Olha o Atlético chegando. Para cortar, na boa lá apareceu a menina Tati para jogar para fora. Toledo é agora no Paranáense Feminino. Paraná Soldas Toledo. Máquinas, ferramentas e acessórios. Paraná Soldas. Líder regional em tecnologia. Novamente no impedimento, o ataque do Atlético. Não vale nada. É falta para o time do Toledo. Quem vai para a cobrança é a Tati. Entregou para a Vandressa Paraguaia dentro da área. Tomar cuidado aí. Olha o Atlético como sobe a marcação. Está chegando. Tira a Paraguaia. No círculo da grande área. Olha só a batida. Ficou ali para cortar a Vandressa. Joga a bola para fora. O Atlético pressiona. O Toledo ainda não encaixou a marcação. Como faz falta, Johnson. Daqui a pouco o Flores comenta. É a jogadora que segura, segura praticamente o meio e a defesa ali do time do Atlético. E está subindo bastante. Bola vai direto para fora. Somente a reposição de bola para o time do Toledo. A Giovana do Atlético não chegou a tempo. Cerveja Colônia é Coisa Nossa. Aqui domina Paloma. Abre bola para Tainá. Carrega. entregou bola para Lílian. Volta a bola para Paloma. Vai tocando de pé em pé. Equipe do Atlético tem uma posse de bola. Olha só o Atlético chegando lá pela esquerda. Na hora certa, Giovana bateu. Mas chegou novamente o time do Atlético Paranaense lá pela esquerda pela segunda vez. Quer falar, Irineu? É, número 13 do Atlético. Diz-se a Maiara. Maiara. Maiara está com a número 13. Aqui, muito bem. E não 23. Tudo certo. Então vamos arrumar aqui. Atrás aqui recebe Nay. Ela abre jogada para Thaís. Só dá Atlético. Chega a Paraguai para cortar. Toca a bola para a Duda. Ela saiu da marcação. Boa jogada. Essa Duda é boa de bola. Ela tentou passar ali pela defensiva. Danai acabou perdendo. Agora pressionada a Ali. Com a perna canhota, ela abre jogada lá para Thaís. Toledo é agora no Paranaense feminino. Dúlios Corretora de Seguros. Proteja suas conquistas. Faça seguro. Acesse. DúliosCorretora.com.br Lateral já cobrado por o Atlético. Atrás. Movimento a jogada para Ali. Na central. Aqui pela direita. Nay recebe. É o time do Atlético que vai jogando. Ultrapassa o meio de campo aqui com o Tainá. Abriu. Boa jogada no corredor. Lá do direito. É para a garotinha com a 13. Maiara. Ela jogou para ninguém. A bola fica com tranquilidade para Lorena. Lorena é acionada pela primeira vez. Irineu, vamos conferir o banco do Atlético Paranaense neste momento. Por gentileza. Fala para nós aí o banco do Atlético Paranaense, Irineu. Com a número 24. A Sousa. Argentina, goleira. 8. Edi. Edi. Ediê. Isso. Ediê. 7. Larissa. A 20. Sol. 22. Estefanie. A 17. Julha. Muito bem. Já já você vai conferir comigo aqui o banco do Toledo, do Tec Ouro Verde. Toledo é bem agora, no Paranaense Feminino. Real Farma. A sua farmácia real de Toledo. Tome Teseus 30. É mais potência para você. Agradecemos a galera da Westline, sempre com a gente aqui. Infelizmente, né moçada? Faz parte aí, não tem jeito. Olha a zagueira do Toledo, a Paraguai é para cortar e tirar o perigo dali. Lateral para o time do Atlético, o Tainá vai para a cobrança. Bateu ali, sem direção, a bola foi para fora. Irineu Flores, 14 minutos deste primeiro tempo. Sua opinião até agora? É um jogo difícil para o Toledo. Isso a gente já sabia, né? Com os desfalques que o Toledo tem, os principais atletas fora da equipe hoje. E daí dificulta, né? As atletas que estão em campo não estavam tão acostumados a jogar junto, porque é um time compacto, esse do Toledo, e que fazia bons resultados da maneira que estava jogando. Com a Simon, com a Johnson ali na frente, era outra história, né? Assim como está a Duda hoje jogando na frente. Ótica Cristal, a ótica da família. Laboratório próprio, moderno e informatizado. Dificulta um pouco para o Toledo e a equipe do Atlético toca bem a bola, né? Está aberto no jogo, joga no 3-3-4 em cima da equipe do Toledo. E com isso está mais no ataque, está com uma bola mais no pé, fazendo mais jogada. Mas o Toledo está se defendendo bem até esse momento. Vamos ver até onde o Toledo vai conseguir se defender, mas teria que atacar um pouquinho mais. E chega de novo o time do Atlético. Real Farma, a sua farmácia real de Toledo. Tome Teseus 30, é mais potência para você. Tome Teseus 30, é mais potência para você na Real Farma. Escanteio para o time do Atlético, lá pela esquerda. Esse jogo define quem assume a liderança definitiva e é campeão desta fase. Olha o Atlético chegando, bola jogada. A defesaça da goleira, Fernanda Lorena. No primeiro momento, já dava para a gente quase contar gol do Atlético. Vamos rever aqui novamente. A Lorena foi lá, olha só. Uma bola levantada de cabeça ali, olha. No Cucurucu passou pela pazinha e Lorena para cortar na hora certa. Que lance, Irineu Flores. É um lance bonito. Uma jogada muito boa daqui do Atlético pela esquerda. Mas ali estava a Lorena para fazer a primeira grande defesa desse jogo aí. Que a gente vê que o Atlético vem para cima, quer o gol. E aí, claro, tem que cuidar na marcação. Mas a Lorena está ali na defesa que ela fez agora. Já diz que ela é uma ótima goleira. Tem uma boa estatura. E, lógico, vai ter muito trabalho hoje. Muito trabalho hoje sim. Três da tarde, quinze minutos. É o Campeonato Paranaense de Futebol Feminino. Toledo Ebe agora com você. Ótica Cristal. A ótica da família. Laboratório próprio, moderno e informatizado. Passa pela atacante do Atlético. O Atlético está com o gol Madurinho. Madurinho. Como faz falta, Thaís. Como faz falta, Johnson. No time do Toledo. Bola lá na esquerda para receber a jogadora Thaís. Acabou recebendo o toque. Falta. O jogo está parado. O Toledo é ameaçado a todo momento. Lá quem cometeu a falta foi a Suelen como número quinze. O jogo está parado. É o Paranaense de Futebol Feminino. Toledo Ebe. O Atlético, que trabalho fantástico que faz o Toledo no feminino. Brilhando nos gramados do estádio do Paraná. Está parado o jogo. Thaís está caída. Ela recebe o apoio ali da colega para levantar. Fica sentindo mais a arbitragem. Manda seguir. Vai para a cobrança da falta. Campo de ataque, lado esquerdo, quase que no meio de campo ali. Quem vai para a cobrança é a Thaís com a meia dúzia. Ela com a perna canhota vai jogar lá dentro da área. Vamos ver se chega essa bola lá. O vento sopra gelado aqui no estádio municipal. Mas a Thaís está sentindo, hein? Sai jogando o time do Atlético com Paloma no meio de campo. Ela vem buscar a jogada. Abriu aqui na direita para a Thainá. Paloma, Thainá. Chega a Paraguai. É sempre ela no recurso e joga simples a Paraguai. Paraguai aqui é da seleção. Paraguai é sub-17. Joga na categoria adulto aqui para o Toledo. Aparece Thainá. Rouba o Toledo, joga na frente, busca a Duda. E Irineu, o ponto de referência do Toledo no ataque é a Duda, né? É a Duda, mas a bola tem que chegar no pé dela. E o que dá para a gente observar. Não está chegando. Olha aí, só dá Atlético. É, observar a jogadora do Toledo, é que elas tocam na bola sem olhar onde está a companheira. E é isso que está dificultando. Se elas começarem a olhar onde está a Duda, aí vai ser diferente que vai vir no pé dela e ela consegue fazer a jogada. Falou Irineu Flores aqui no canal Toledo, é que ela vai vir no pé dela e ela vai vir no pé dela. E agora, agora, Gafuri, materiais de construção e acabamentos. Toledo é nosso lar. Aqui sai jogando o Atlético atrás com o Ali. Entrega a bola curtinha, curtinha. Ali para Thaís. Estamos aqui no Estádio Municipal, 14 de dezembro, transmitindo o jogo entre Toledo e Atlético Paranaense. Última rodada desta primeira fase que vai definir quem. Olha o Atlético chegando pela direita, bateu em cima da zaga, voltou, sobrou. Ainda o Atlético Paranaense chegando com a Lilian, jogou a bola direto para fora. É um chute ali da meia distância e tal, mas sem direção, né? Aí tranquilo para a equipe do Toledo, aí que sai jogando já no tiro de meta com a Lorena, né? Então, veja bem, só que o Toledo, eu estou vendo assim que já começou a recuar demais. Teria que ganhar esse meio de campo e não recuar tanto, porque daí começa a ter oportunidades a equipe do Atlético, como já teve, entendeu? Com mais facilidade. E aí, claro, o gol pode até sair com mais facilidade também. Então, o Toledo teria que atacar um pouquinho mais. E não está fazendo isso, né? Exatamente, ele está só marcando da sua intermediária para trás. Dá para ver oito jogadores do Toledo. Então, teria que adiantar um pouquinho as suas atletas para poder fazer um... Se bem que falta, né, Lilian? Uma força, né? Olha só, de novo o Atlético chegando. Bola alçada na área. Escanteio chegou lá para cortar na hora certa. A jogadora do Toledo, Escanteio, pelo lado esquerdo. O Atlético pressiona quem vai para a cobrança agora do Escanteio. E a Monique com a número 11. Ela pega a bola para a cobrança. Viação Sorriso de Toledo. Prazer em levar você. Vai para a cobrança, Monique. Escanteio para o time do Atlético que pressiona. Nós já estamos com 22 minutos desse primeiro tempo. Cobrou bastante aberto. Tira ali de cabeça. A jogadora Suelen do Toledo buscou Duda. Duda corre atrás do prejuízo. Ela vai ter que recuar e aí não vai dar para a Duda. Sai a goleira Renata do seu gol. É só a Duda que está na frente. Recebe Monique. Vem buscar a jogada. No meio de campo ainda Monique. Veja como é bonito o futebol. É estudado, analisado, né? Coisa impressionante. Chega ali para cortar a Tati. Número meia dúzia com a perna direita. Colocou para fora a lateral para o time do Atlético. TWR Transportadora. Agilidade e segurança de ponta a ponta. Acesse TWR Transportadora.com.br Aqui recebe a número 3, Nai. Joga na frente. Vem buscar a jogada Lilian. Chega a Pazin. Não encontrou. Achou sim. Valeu. Toledo com a Duda. Para ganhar a jogada. Entrega para a Pazin. Pazin distribui na frente. Nesta hora. E agora não tem, né? Aí não dá, né? Exato. E dá para ver, né? Que nem a Pazin agora. Ela chutou para frente. O que falta para a equipe do Toledo é um pouquinho mais de toque de bola no pé da companheira. Aí não precisa correr. Não vai desgastar. E vai começar a criar mais perigo para a equipe do Atlético. Assim, ó. Olha o Atlético chegando. Sai a goleira do Toledo a Lorena para segurar. De novo, reveja comigo. Mais uma chegada do Atlético pela direita. Olha só chegando e sai a goleira. Paulista Lorena nos pés da atacante atleticana para segurar. Segue 0x0. Toledo é agora com você no Paranaense. Oeste Line. Internet fibra de alta qualidade. Oeste Line. Conexão inteligente. Aqui sai jogando o Ali. Paloma. Recebe Nye. Já no campo ofensivo para o time do Atlético. Dentro da área. Chega ali. Não achou nada a jogadora Luísa. E a Luísa acabou deixando ali o biquinho da chuteira. Pegou na canela, no tornozelo da adversária. Da jogadora do Atlético. Involuntário. Segue o lance. Segue o baile. Segue o jogo. Segue o fluxo. Pazin. Lateral cobrado. A Nye cortou. Apareceu ali a Paraguaia. A Duda recebe. Tem três em cima da Duda. E ela sai da marcação. A Duda joga demais, cara. Eu sou fã do futebol da Duda. Tentou ali. Só que a Nye. Tem umas pernas cumpridas. E a cada passada da zagueira Nye. A Duda tem que dar duas da dela para chegar junto. Então é lateral pro time do Toledo. O campo de ataque lá do esquerdo. Duda vai para a reposição. Joga dentro da área. Corta ali. Sai jogando. Chegou o Toledo. Mas chegou um pouquinho atrasado. Ganha Thaís. Ganha mais uma vez a jogadora Giovanna. Lá pelo lado esquerdo. Abriu. Boa jogada. Tá no impedimento. Não vale mais nada. Vamos rever esse lance. Esse lance. Olha só. Jogado na frente. Nas costas aqui da Paraguaia. Que nós tínhamos o problema. O impedimento da jogadora com a número 13. A Maiara. Estava no impedimento. Copagril. Cooperativismo que transforma. É falta pro Toledo o impedimento. Paraguai é para a cobrança. Bola ultrapassa o meio de campo. Encontra a defensiva atleticana com a Nye. Faz tempo que a bola não chega na goleira Renata. Só dá atletico Nye. E o Toledo vai se segurando. Nós estamos com 26 do primeiro tempo. Paloma. A Pazin, meu amigo, chegou dando uma roçada. E tem cartão amarelo Irineu Flores para a jogadora do Toledo, Pazin. Exato. Ela chegou com tudo ali. Não pegou a bola. Pegou só a adversária. E aí levou o cartão amarelo. É ansiedade, né? Está muito ansiosa para tirar essa bola dali. Tem que ter um pouquinho mais de calma e tranquilidade para poder fazer a jogada e ser jogando. Mas dá para a gente observar, olha, está todas as 20 atletas no campo do Toledo. Entendeu? A Duda é a única que está aqui um pouquinho mais. Mas poderia sair, ficar surpreendendo, se desmarcar um pouquinho mais. E veja bem, olha, vai chover bola na área do Toledo. Vai chover bola na área do Toledo. Mais uma vez vem o time do Atlético com uma meia dúzia. A Thaís para a cobrança da falta. É você ligado com a gente aqui no canal Toledo Web. Agora está todo mundo ligado. A arbitragem agora sim que vai autorizar a cobrança da falta. Toma distância Thaís com a perna canhota. Duda é a única jogadora na barreira. Jogou lá na área. Saiu Lorena. Cortou, voltou. Olha o Atlético chegando. Mais uma vez. Mas tira a defensiva do Toledo. Se defende como pode. O Atlético ataque bate em cima ali da Paraguaia. A bola não veio até a Duda. Seria um bom lance, um bom momento. A bola não chegou com qualidade para ela. O Irineu lamentou aqui do meu lado. A Atleticana ganha Lilian. Bate em cima da pazinha. A bola foi para fora. A bola não está chegando na Duda, né? Exatamente, mas o que falta é um pouquinho de tranquilidade. Deixar a ansiedade de tirar a bola lá de trás e pôr no pé da companheira. Aí vai mudar o panorama do jogo. Mas se ficar dessa maneira, só vai dar o Atlético com a bola. É lateral. Bola lateral já lá do outro lado. A Thaís vai para a cobrança. 28 minutos do primeiro tempo. 0 a 0. Quero bom lembrar, Irineu, que se terminar empatado, o Atlético decide em casa. Porque ele tem saldo de gols maior que o Toledo. Aqui recebe ao Toledo só a vitória interessa. Para decidir em casa o Campeonato Paranaense. Mas uma coisa é certa. Não vai ter a jogadora Johnson no time. Porque ela está já com a seleção brasileira. Tem dois amistosos na Espanha. E depois o Mundial da Índia. Bateu a longa distância. A bola subiu. Foi para fora. Você revê aqui no canal Toledo Web Agora em nome da Unimed. Olha só a pancada na bola. A bola viajou, 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 viajou. E foi para fora. A Lorena só acompanhou. Toledo Web Agora com você no Paranaense. Ortos, Ortopedia e Traumatologia. Clínica especializada em coluna vertebral, joelho, ombro, quadril e trauma esportivo. Olha o Atlético de pé em pé tocando a bola. Sai Lorena. Para segurar ali, não dar o rebote. Já liga contra-ataque com a Pazin. Pazin abriu boa jogada no corredor. A bola acabou escapando. Foi para fora. Não deu para Toledana a Ester dar sequência na jogada. Lateral já cobrado pela Tainá. Só dá Atlético Paranaense, gente. Uma pressão danada. Toledo vai se defendendo. Paraguaia ficou na marcação. Bola jogada na área. Chegou ali para ajudar. Paraguaia bateu em cima. Lorena para segurar. A Paraguaia chegou um pouquinho atrasada no lance. Duda escorou no peitoral. Boa jogada. Armou aqui para a Ester. Ela recebe com a perna canhota. Joga na frente e busca no comando de ataque. A bola não chega. A Duda lamenta. Bola no meio de campo para Munique e para o Atlético. O Atlético dispara. Recomeça um pouquinho mais atrás com Thaís. Thaís jogada ali para Paloma. Com a perna direita abre. Jogada aqui na direita para Tainá. O Atlético vai subindo a marcação. Chega Pazin para cortar e colocar a bola para fora. Posto Vitória. Bandeira Petrobras. Posto Vitória. A sua satisfação é o nosso desafio. O tempo vai passando. Trinta e um minutos desse primeiro tempo. Vamos a quarenta e cinco. É feminino adulto. É campeonato paranaense de futebol. Imagens do estádio municipal. Quatorze de dezembro em Toledo. Oeste do Paraná. Vai para a jogada dentro da área. Passou ali pela Paraguaya. Esther para cortar. Ela cortou. A bola sobrou. Ficou. Apareceu para ajudar ali a Toledana. Tira Pazin com a perna canhota de primeira. Joga para frente. Buscava a Duda. Mas a bola não chegou nela. Taís do Atlético para receber a jogada. Armou ali no corredor para Giovana. Olha o Atlético subido chegando de novo. Aparece Eduardo. Abateu na bola. Cortou Vandressa. Agora é a bola para a Duda. Duda pegou. Paloma chegou. Não achou nada. Ficou na marcação. Ainda a Duda. Duda vai. Mas aí não dá, né? Só para a Duda sozinha não tem condições. Aí a Duda vai correr sozinha. Que ninguém consegue acompanhar a Duda na correria ali, viu? Mas se ela pegar uma bola, ela engata. Vai lá para dentro. E a torcida vai à loucura. Aqui recebe Munique. Toca a bola para a Paloma. Vai arriscar a Paloma. Arriscou nas mãos da Lorena sem dificuldade. Que delícia. Restaurante, padaria e confeitaria. Que delícia. Sua casa gourmet. Essa é a tônica do jogo. Bola para a Duda. Só que não está chegando com qualidade, né? Não, não. Está faltando muita... Olhar, ver onde a Duda está para daí tocar a bola nela. Que é a única atacante nesse momento. O resto da atleta só estão se defendendo. Então quando você joga a bola para ela, você tem que ter um pouquinho de qualidade. Passou de novo. Se toca um pouquinho devagar, a bola vinha no pé da Duda. Ela estaria no meio de duas adversárias. Poderia acontecer algum lance de gol. Mas veja bem. A goleira do Atlético, a Renata, até agora, não fez nenhuma defesa desde algum chute da equipe Toledo. Só bola recuada. Mas realmente é visível a superioridade atleticana nesse momento. O internauta que está nos acompanhando sabe disso. Olha como joga bem essa número 11, Munique. Ester joga na frente para a Duda. E agora a Duda. Mas pode ver, ó. Quando a Duda domina, chega uns duas ou três em cima dela. E quem veio ajudar agora aqui foi a Munique. Ganhou Toledo. Duda recebeu. Tabelou a bola ali com a garotinha Andressa. Na frente. Mas essa bola não chega com a qualidade necessária para atacante do Toledo. Bola novamente para a Tainá do Atlético. Toledo é agora no Paranáense Feminino. Pacto Imobiliária. Venda e locação. 20 anos ao seu lado. Pacto Imobiliária. Pode confiar. Aqui se faz um bom negócio. As colegas que estão aqui no banco, Irineu, parece que elas querem jogar lá com o time, né, cara? Faz isso, faz aquilo. Mas não está conseguindo a bola chegar com qualidade. Vem Atlético de novo para cima do Toledo. Chega, Bandressa, para cortar. Essa Munique, número 11, corre muito, hein? Ah, e ela tem um porte físico. É, diferente. Muito bom e ela tem um estilo de jogador até. Então, meu amigo. Uma jogadora profissional. Exatamente. E aí faz diferença, né? Tem tudo. É que nem a Johnson faz diferença quando está em campo. Com certeza. Olha a Munique chegando pela direita. Entrou na área. Chegou o Bandressa uma, duas vezes. Munique ainda jogou para trás. Tira a defensiva toledana ali com a Tati. Para onde estava virado o nariz da Tati. Ela meteu o pé na bola. A bola foi para fora. Lateral para o Atlético. Já na cobrança pelo lado direito. Já cobrou rápido. Engatou. Jogada para a Eduarda. Chegou a Duda do Toledo ali para ganhar. Vai levando a Duda ainda. Para quem duda? Pode ver. Está sozinha. Realmente é um bate e volta. E aí não sei até quando o Toledo vai suportar essa pressão atleticana. De Pascoal Toledo. Nome forte de confiança e credibilidade. De Pascoal. Seu revendedor oficial good year. Juntos salvamos vidas. O Atlético sobe e pressiona o Toledo. Toledo se defende. Bola jogada na área. Passa por um, por duas. Vai para fora. Direto para fora. Dá uma respiradinha. Dá uma segurada. Nós estamos com 35 minutos do primeiro tempo. A Monique está sentindo. A arbitragem vai parar ali um pouquinho para chegar e conversar com ela para ver o que é que está acontecendo. Se o Toledo empatar essa partida, joga sábado em casa a primeira decisiva. Se o Toledo vencer, viaja para a capital amanhã e já joga sábado a decisão primeira. Se o Atlético vencer, o jogo será em Toledo. A primeira já sábado, três horas da tarde, nesse estádio. Aí nem sei se o Atlético vai... Eu acho que nem volta para Curitiba, né? O Atlético não deve voltar para Curitiba se a primeira decisiva for aqui. É, depende, né? Porque o Atlético é uma equipe profissional, tem uma estrutura diferente. E aí talvez... Mas vai lá para ficar uma noite lá, já fica aqui. Exatamente, então talvez a sua diretoria aí resolvem como um acordo com as atletas, diretor, treinador, preparador, que dá para a gente ver ali que está todo o pessoal da... Não, é um aparato profissa, né? Bem diferente, né? Da equipe do Toledo. Então, provavelmente elas devam treinar aqui em Toledo no dia de amanhã e sábado vem para o jogo novamente. Daqui a pouquinho vamos conferir o banco do Toledo. Quais jogadoras o técnico Jaime tem à disposição? Munique vai para a cobrança da falta, ela toma a distância com a perna direita, campo ofensivo lá do esquerdo. Trila o apito. Ela cobrou jogada ensaiada. Vai para o cruzamento, Atlético, na perna canhota, jogou ali dentro da área, tentou Munique, não conseguiu, voltou de primeira. A bola foi para fora, veja comigo. Na chegada atleticana, a bola espirrou, saiu da jogada, pegou de prima. A bola foi para fora na jogada da Maiara. Irineu, fala para mim, o banco que tem o time do Toledo neste momento, as comandadas pelo técnico Jaime Leal. Tem a Ana Rosso com a camiseta número 12, Stephanie com a 2, Giovanna 5, Grazi 17, Laís 18, Suiane 19, a Maria Lima 24, a Deise 25 e a Maria Martins 26. Olha o Toledo. Olha o Toledo chegando, tudo isso está valendo, mas pode correr até amanhã, jogadora do Toledo. Houve uma falta retroativa em cima da Duda, acertou a arbitragem agora. Se o Toledo tivesse levado vantagem com a Ester pela esquerda, daria sequência ao lance, mas como não deu a falta, está marcada em cima da Duda. Veja você que quando a Duda pega a bola, duas, três estão em cima dela. Exato, a marcação vem terrível em cima dela. E agora, preparada, Paraguai é para cobrar essa falta. E ela cobra bem, e com força. Vai ser o primeiro momento que nós vamos testar na goleira Renata, da equipe do Atlético Paranaense. Paraguai pega bem dali. A Thaís também cobra falta dali, né? Mas só que a Thaís hoje está fora. Dois cartões amarelos. Paraguai, a perna direita, bateu na bola, subiu, subiu, subiu. A bola foi direto para fora. Pegou mal. Oeste Mangueiras, há mais de 30 anos com você. Pegou mal, né? É, pegou mal na bola. Aí a bola subiu demais e foi um pouquinho fraca. Ela tinha que bater forte, um pouquinho mais baixa. Mas ali dentro tudo é diferente, né? Mas é assim, o primeiro lance que o Toledo teve, que teve condições de chegar no gol da Renata. Olha o Atlético de novo, Paloma. Toca a bola para a Munique. Apareceu lá a Tati para ganhar, mas não conseguiu dar sequência. Munique de novo, abriu jogada para a colega, para a Eduarda. Na frente, sai a goleira Lorena. Bicho Bom Agro Shopping. Duas lojas em Toledo e uma em Assis. Dá até para a gente ver como é visível também a parte física, né? Do Atlético Paranaense. Anda mais, corre mais, se movimenta um pouquinho mais. E o Toledo, um pouquinho diferente nessa questão. Eduarda, Duda. Tem a marcação ali da Nay. Ainda a Duda. Ela ganha uma, duas. Depois na terceira já chega, não tem condições. É isso que ela está fazendo e não tem outra coisa para fazer. Boa do Toledo. Cortou a Eduarda. Aliás, a Duda. Acabou perdendo, não acreditou no lance. Essa jogadora, ele deu a número 15. A Eduarda, do time do Atlético, era do Toledo. E joga muito bem, viu? Ela tem, o porte físico dela é bem... Magrinho também, né? Corre bastante. E tem um toque de bola muito bom, claro, né? Vai numa equipe maior, uma equipe grande. Lá tem a questão de fundamentos, que é o toque de bola. Que é o que falta para o Toledo. Um toque de bola mais rápido, melhor. E aí também iria melhorar a sua equipe. Aqui recebe Paloma. Não conseguiu fazer o domínio ali de cabeça. Corta a defensiva do Toledo. A bola voltou com o Monique. Ela domina, recomeça, coloca atrás aqui para a Nair. Danzer Contabilidade. DG 1995. Danzer, contabilizando confiança e credibilidade ao longo do tempo. Na paralela, o Atlético vai chegando. Aparece Pazin para cortar. A Pazin também chega para cortar tudo, né? Mete o pé na bola, coloca para fora. O Jaime até pede calma para ela. Lateral para o time do Atlético. O Tainá vai para a reposição. Irineu e assim Toledo vai se segurando 41 minutos, amigo. Que pressão. E a bola não entra. A goleira do Toledo, a Lorena, é o destaque da partida nesse primeiro tempo. Com a defesa que fez, a bola estava lá dentro. E se você verificar agora certinho, olha, veja bem, Toledo está com nove atletas lá, se defendendo quase dentro da área. E o Atlético só tem uma zagueira que está no campo defensivo, agora a segunda. Então, o jogo está praticamente, como a gente diz, na meia lua, né? Para a equipe do Atlético. Meia linha, né? Para a equipe do Atlético. E, claro, né? É que Toledo falta um pouquinho mais de tranquilidade para poder fazer jogada. Ó, toda jogadora do Toledo chega e bate na bola. Aí, coitado da Duda, né? Coitado, exatamente. E a Duda tem que correr atrás da bola. A bola não chega assim, ó. Tudo é. Essa aqui é para você, no teu pé. Faz aí. Não, ela tem que correr, ela tem que se esforçar para dominar e depois encarar sempre três jogadoras na marcação. Então, Paloma abre jogada aqui na direita para a Nai, que ultrapassa o Bede Campo, corre. Bateu em cima ali. Da Suellen foi para fora. Reposição de bola para o Atlético. Unimed Costa Oeste. Cuidar de você. Esse é o plano. Olha o Atlético chegando dentro da área. Munique dá o giro. Tem a marcação ali de duas toledanas. Abriu jogada para a Tainá. Vai para o levantamento. Gol, passa por todo mundo. Passou a bola. Olha, se a jogadora Giovana, veja comigo aqui, se ela vem de frente, Irineu, para essa bola, ela faria, com certeza, o gol de cabeça, ó. A bola passou. Ela veio de lado. Ela foi atrapalhada pela colega. A bola foi para fora. 43 minutos do primeiro tempo. De 0 a 0 aqui no Estádio Municipal. Está indo o primeiro tempo. Esse resultado não é bom para o Toledo. O empate favorece o Atlético para decidir a segunda partida em casa, na capital de todos os paranaenses. Primato. Orgulho do campo. Falta para o Atlético. Campo de ataque lá do esquerdo. Novamente, quem vai para a cobrança é a Thaís Meiadúzia. Segura a casa por aí, Lorena. Vamos terminar esse primeiro tempo nesse placar para ver o que o Jaime vai fazer no intervalo. E você viu o banco do Toledo. Estefane, Giovanna, Grazi, Laís, Suiane, Maria Lima, Maria Martins e Deise. Já o banco do Atlético da goleira argentina, Sosa. Edie, Larissa, Sol, Estefane e Júlia. Thaís vai para a cobrança. Foi autorizada. Partiu perto da canhota. Fechadinho. Olha o Atlético chegando. Tira, Vandressa, na hora certa. Sobrou. Boa jogada na frente. Tentou armar lá na dificuldade para a Andressa. Duda vai correr, mas não adianta, né, Duda? É chovendo molhado e o Renata ficou com ela. Entrega a bola para a Lilian. Ela abre aqui na direita e vem o Atlético de novo com a Nai. Duda ganhou. E agora Duda. Duda também já está cansada, meu amigo. Tanto correr atrás da bola. Atrás da bola sobrou aqui para a Nai. Joga o Atlético com o Ali. E o vento vai ficando mais gelado cada vez, rapaz. Olha o Atlético chegando. O perigoso cortou ali providencialmente a Luísa. Porque estava recebendo a bola aqui dentro da área Lilian. Bola jogada. Lilian dominou. Está no impedimento. Vamos rever o lance. Bola jogada na área pela Thaís. Estava no impedimento aqui, sim. Estava voltando, inclusive, do lance. A jogadora Lilian com a número 18. Irineu Flores. Fim de papo. Primeiro tempo de 0 a 0, Flores. É, um jogo onde a gente viu quase só o Atlético jogar. É um lance que o Toledo teve lá numa falta da Paraguai. E a bola ainda foi por cima. Então, eu acho que o Jaime deveria dar uma instrução para as suas atletas agora, na primeira etapa. Porque o Toledo precisa ganhar. Se o Toledo jogasse pelo empate, tudo bem. Ficaria no banco, aliás, na retranca ali, esperando o Atlético. Mas não, o Toledo precisa ganhar. O Toledo tem que sair um pouquinho lá de trás. Só que isso não está acontecendo e o Atlético domina. Esse primeiro tempo inteiro dominou. E o jogo está aí 0 a 0, graças à Lorena, que fez uma grande defesa. Ô, Thaís, tudo bem? Catarinense. Qual a cidade, Thaís? Xancherê. Xancherê. Aliás, nós passamos em Chapecó. Esses dias almoçamos lá em Chapecó. Thaís, que avaliação você faz aqui sentadinha? Você que é uma volante ofensiva no time do Toledo. Ver as colegas enfrentar um Atlético bem armadinho. Só deu o Atlético, né? Então, a gente está levando muita bola na área. Mas a gente sabe do potencial da nossa zagueira. E principalmente da Lorena, é claro. E não vai ser fácil, não, para elas fazerem gol. Se elas quiserem fazer gol, elas vão ter que vir com tudo para cima. Porque a gente sabia, a gente sabe do potencial delas, lógico. Olha esse lance aí. A Lorena tirou a bola lá dentro, né? Eu não... Falar bem a verdade. Eu achei que tinha sido gol, mas daí eu vi que o juiz não apontou. O Bandeira estava na linha, inclusive, né? Mas se passa da Lorena ali, seria gol. Sim, claro. Com certeza. Ô, Thaís, sem a Johnson é complicado. Vamos falar bem a verdade, porque todas as bolas estão indo para a Duda, né? Mas só a Duda na frente não dá, né? Eu estava comentando ali com as gurias. Não é querer falar não, mas se a gente tivesse a Johnson, estaria uns 3 ou 2 a 0 para a gente. E se não tivesse a Lorena lá, é claro. Sim. E você também, né? É, né? Não vou deixar eu de fora. Bom, o que dá para falar é o empate favorece a elas, né? E elas estão jogando em cima, até agora fizeram a meia linha com o Toledo. E no segundo tempo, esperar aí que o Jaime arrume a casa. Então, o empate eu acho bom. Eu não comentei com elas, mas eu acho ótimo para nós. Porque se a gente ganhasse, lógico que a vitória é para nós, nossa. Manda o último jogo em casa. Sim. Mas seria muito cansativo para nós. A gente joga hoje, viaja amanhã, ia chegar lá cedo e jogar à tarde. Ia chegar ainda mais lá naquele campo lá, que é ótimo, mas para nós que não estamos acostumados é horrível. Aí, não favorece nada a nós, no caso, entendeu? Então, o empate está ótimo para nós. Vamos ver se no segundo tempo continuamos assim, né? Se Deus abençoar, o empate. Você está fora, tomou dois amarelos? Tomei dois amarelos no jogo lá contra o Rio Branco, lá em Paranaguá. Mas... Fala, Thais. Arbitragem, homem do céu. Só dava para nós, só cartão, tudo para nós. Mas a Jones... Contra o Rio Branco, você foi expulsa, então? Sim. Tomou dois amarelos no mesmo jogo. Eu e a Jones fomos expulsos. Aí, por causa que eu reclamei, aí a menina veio para cima de mim ali, querendo bater em mim. Eu fiz assim, para sair da briga. Aí, o árbitro, o Bandeirinha, falou, não, é cartão para 14. Daí eu, puta... O Arthur sou eu. É. Falei, não, não acredito nisso, porque eu não fiz nada. Mas... Tá bom, tá bom. Descanso nesse, que é um jogo importante, claro, mas... Melhor ficar fora desse do que das duas finales, né? Puta isso. Da final. E o trabalho que o Jaime vem fazendo com vocês, e é positivo? Está feliz estar aqui no Oeste do Paraná? Claro que sim, né? Eu... Primeiro clube que eu vim e estou... Primeiro clube que eu joguei, estou há quatro anos aqui, fico muito feliz em ter ido longe no brasileiro, né? Ter saído nas quartas, e agora vamos buscar o Campeonato Paranaense. Muito bem. Obrigado, Thaís. A catarinense de Xancherê, Santa Catarina, lá na minha região Westina. Irineu Flores, eu vou para um breve intervalinho aqui, rapaz, e eu volto já já para você fazer um comentário geral desse primeiro tempo, mas comentar aqui, você sabe, é chover no molhado, porque só deu o Atlético intervalo e voltamos já. Abrir uma cerveja é abrir sorrisos, é abrir os braços para muitos abraços, do encontro, da celebração, da comemoração. Abrir uma cerveja é abrir o coração para as confidências, é abrir os ouvidos para as divertidas histórias. Abrir uma cerveja é brindar para sempre o compromisso da amizade, da alegria e do sorriso. Cerveja Colônia, é coisa nossa. A gente achava um mundo rápido. Nosso plantar e criar se transformou na missão de alimentar um mundo mais escasso e complexo. Mas, ainda bem que somos primato, e temos a resiliência para nos adaptar e a capacidade de mudar o tempo todo. É por isso que criamos o nosso próprio universo. Uma cadeia de produtos, pessoas e negócios, completamente direcionada para quem trabalha duro para alimentar gerações. E asseguramos que nosso universo não vai parar de expandir. Você cuida do que tem de mais valioso. Nós cuidamos de você. Hoje, somos mais de 250 médicos cooperados e dispomos de uma rede credenciada com clínicas, laboratórios e hospitais. Cuidamos integralmente da saúde da sua família e encorajamos bons hábitos que cultivam a felicidade. Porque não há nada mais saudável do que viver bem. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Costa Oeste. Não deixe de conferir as promoções da Bicho Bom Agro Shop no mês de setembro. Ração Especial Dog Premium Sabor Carne Saca de 15 kg de R$ 130,90 por apenas R$ 109,90. Pulverizador Costal Manual Jack 20 litros de R$ 580,00 por R$ 490,00. O atendimento na Bicho Bom é especializado e voltado à sua necessidade. Completa a linha PET. Medicamentos, rações, produtos de higiene e muito mais. Para jardins, uma ampla variedade. Nossas formas de pagamento são variadas. Cartões, pics e descontos especiais no dinheiro à vista. Visite as nossas lojas. Bortoloto Ferro e Aço, o maior distribuidor de ferro e aço para o sul do Brasil. Material para obras de pequeno e grande porte, com atendimento direto ao consumidor, construtoras, serralherias, cooperativas, indústrias, fábricas de pré-moldados e lojas de materiais de construção. Vai construir? Lembre-se da Bortoloto Ferro e Aço, representante de Ferro e Aço, Gerdau e CSN para a sua obra. Bortoloto Ferro e Aço é gente nossa, produzindo qualidade para o Brasil, com produtos 100% nacional. Avenida Parigô de Souza, 1415 Toledo. Teleatendimento 45 2103 2800. Bortoloto Ferro e Aço é gente nossa, produzindo qualidade para o Brasil, com produtos 100% nacional. Linha completa em freios e suspensão, baterias e lonas de cobertura. E na DePasqual, você também conta com pagamento em até 12 vezes no cartão. DePasqual Toledo. JJ Muraro, com São João, rotatória. Fone 45 2103 5000. DePasqual. Seu revendedor oficial, good year. Juntos salvamos vidas. Dúlios Corretora de Seguros. Proteja suas conquistas, faça seguro. Seguro de vida, residencial, automotivo, empresarial, rural, seguro de frota, saúde, odontológico. Dúlios Corretora de Seguros. Assistência 24 horas, Toledo. Acesse dúlioscorretora.com.br Embala mais doces e embalagens. Ketchup e mostarda em galões. Base culinária de um litro. Batata palha um quilo. Embala mais doces e embalagens. Avenida Maripá, Toledo. Siga nossas redes sociais. Oeste Mangueiras. Mangueira siliconada para Jardim Tramontina. Meia polegada de 7,30 por 5,30. Três quartos, de 15,30 por 11,30 o metro. Mangueira em aço Corax. Uma, duas e quatro tramas, a partir de R$19,00 o metro. Mangueiras de ar para uso em máquinas pneumáticas, compressores, sistema de freios e outros, a partir de R$3,00 o metro. Seja você também um cliente da Oeste Mangueiras, na Parigô de Souza, Toledo. Hortos. Ortopedia e Traumatologia. Atendimento personalizado. Coluna. Doutor Dennis Theisen. Ombro e joelho. Doutor Fábio Long. Joelho e quadril. Doutor Ivan Ogrodinique Ferreira. Joelho e trauma esportivo. Doutor Luiz Penha Jr. Ortopedia e traumatologia. Doutor Leandro Toffalini. Especialista em mãos. Doutor Klaus Dietrich Seibot. Ortopedia e Traumatologia. Toledo. E aí E aí E aí E aí A Pacto Imobiliária completa 20 anos de história com Toledo Grandes vendas Negociações Locações de imóveis Realizações de sonhos para diversas famílias Faça parte desta história Este é o momento Conquiste o sonho do seu imóvel Pacto Imobiliária Há 20 anos no mercado Parceiro é aquele que está ao seu lado para facilitar sua vida Por isso, as lojas agropecuárias Copagril estão de sol a sol junto aos seus clientes Oferecendo produtos e serviços para facilitar todas as atividades E levar mais motivos para sorrisos todos os dias Seja no campo ou na cidade Linha completa de insumos agrícolas e pecuários Somadas aos melhores profissionais de assistência técnica Contribuindo na busca por melhores resultados cada dia Para casa e utilidades Vários produtos como eletrodomésticos, ferramentas, pneus e muito mais A sua disposição, uma ampla linha para tornar suas atividades ainda mais práticas Lojas agropecuárias Copagril Muito mais que lojas Muito bem, de volta aqui do estádio municipal 14 de dezembro Intervalo de partida Daqui a pouquinho todos os detalhes para você na movimentação do segundo tempo De zero para o Toledo, zero para o Atlético Intervalo de jogo Irineu Flores falando um pouco mais desse primeiro tempo Onde só deu o Atlético Paranaense para cima do Tec Ouro Verde Exato O Toledo tentou, tentou, mas não conseguiu fazer a jogada Concluir alguma jogada Por questão da Duda Que estava muito sozinha na frente E as bolas que vinham Vinham todas para dividir Ou para correr Ou para ela sair Talvez pegar uma bola, dominar E tentar achar uma companheira Foi muito difícil Então como só deu o Atlético nessa primeira etapa O resultado de zero a zero E aí eu vou falar sobre o pensamento da Thaís Que zero a zero para nós é bom Indo na linha de pensamento dela Que tem ganhar esse jogo hoje Viajar até Curitiba amanhã Chegar cansada lá Jogar contra o Atlético lá Pode talvez fazer um empate Ou a vitória Poderia tudo acontecer Aí pelo menos joga em casa Sábado, joga em casa Não precisa viajar Descansada e pode talvez até fazer um resultado Diferente aqui Do empate de hoje E elas estão em casa Descansada Agora você viajar 550 quilômetros Não é fácil É cansativo E aí tem que chegar Ainda no campo do adversário E tentar impedir Que o adversário saia com a vitória O pensamento da Thaís está certo O empate aqui hoje É ótimo É bom Ficam com o mesmo número de pontos Só que o Toledo vai jogar Segunda em Curitiba Daí Muito bem Está aí ó Todos os detalhes Para você que está ligadinho Com a gente Informações importantes Foi bom a gente trazer a Thaís Aqui nesse intervalo Para bater esse papo E a gente aguarda E espera aí Que o Toledo faça Uma segunda etapa Um pouco mais ofensiva Pode ser também Flores Que o técnico Já me segurou Um pouquinho o fôlego Não atacou tudo Que tinha Deu uma segurada E eu não vejo Nenhuma troca Em nenhuma das equipes Pelo menos até o momento As equipes Estão retornando aí Com o que começaram A partida E com o que terminaram Também O primeiro Para o segundo tempo Você vai conferir Todos os detalhes Aqui no Toledo Web Agora Duda está no centro Do gramado Para movimentar a menina Vamos para mais Quarenta e cinco minutos De bola rolando É você ligadinho Com a gente Se inscreva aí No nosso canal Toledo Web Agora Já já vou colocar Para você aqui As nossas redes sociais Para que você possa Fazer aí Olha só A movimentação Apita o árbitro Menina Rolando No estádio municipal Quatorze de dezembro Para mais Quarenta e cinco minutos Zero Toledo Zero Atlético Pazin já corta a primeira Em cima lá da Atleticana Que já ofensivamente Foi atacar A Lilian Com a número dezoito Ninguém mexeu Ninguém mexeu Pazin vai para a cobrança Do lateral Aqui domina A Munique Três dedos na bola Joga na frente Olha o Atlético Chegando Pénalte Penalidade máxima Vandressa Cometeu o pênalte Vandressa Cometeu o pênalte Vamos rever aqui No replay Não tem contestação Vandressa errou Olha só E aí fez a falta Claro O pênalte aconteceu Tudo isso Há menos de um minuto Flores Para você rever o lance Para você rever ali Incontestável É um lance Onde A Vandressa Ela não precisaria Fazer o pênalte Da maneira que ela foi Só ficasse ali Esperando Para ver a conclusão Da jogada Mas ela foi no corpo Da adversária E essa bola Talvez ia sair E a jogadora do Atlético Maiara A Maiara Não iria conseguir Pegar essa bola Só que ela foi no corpo E infelizmente É o pênalte Para o Atlético É o pênalte Para o Atlético Paranaense Não tenho o que falar É pênalte Para o Atlético Lance realmente Contra o time do Toledo Já está no centro Do gol lá Lorena Está sendo Atendida ali A Maiara Dentro da área E olha A ex-jogadora Do Toledo Pega a bola Para a cobrança Do pênalte A número 15 A Eduarda Vai para a cobrança Do pênalte Podemos ter Alteração no placar Tem a chance O time do Atlético Vai ser autorizada Eduarda Trilou a pito Perna direita Na bola Bateu Está lá Gol Do Atlético Eduarda Na cobrança de pênalte Veio comemorar aqui Com o seu treinador O Breno Baço Reveja comigo Na cobrança Ela foi Ela foi com categoria Com cautela Perna direita Bateu E não deu Para a Lorena Lorena Foi na bola Mas caiu atrasada 1 a 0 Irineu Flores É O pênalte é bem batido Bem Com muita tranquilidade Da jogadora do Atlético A ex-Toledana Que veio Está aí A Eduarda E ela tem um estilo De que bate bem mesmo E olha Chegou Tranquilo Deu dois Três passos E colocou a bola No fundo da rede 1 a 0 Atlético Merecido Já o Atlético Buscava esse gol Lá Desde o primeiro tempo Mas está aí 1 a 0 Atlético Bortoloto Ferro e Aço O maior Distribuidor De ferro e aço Para o sul Do Brasil Bortoloto É aço puro Para a sua obra Bortoloto É aço puro Para a sua obra 1 a 0 Para o Atlético Se estava difícil Para o Toledo Imagine 1 a 0 Agora para o Atlético Terminou o primeiro tempo Do 0 a 0 Toledo Pressionou Pouco 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 Recebe Eduarda Abre na frente Aparece o corte Ali da Tati Duda Eduarda Então com esse placar Atlético vai terminando Em primeiro com 15 pontos Toledo na vice-liderança Com 12 E o Atlético decide Em casa O campeonato paranaense De futebol Feminino Adulto Esta é a tônica Do campeonato paranaense Para você que está conectado Aqui no Toledo Web agora Ultragás Toledo Somando energias Disque gás da Ultragás 3278-5070 Eduarda abriu jogada aqui Na esquerda aparece Giovana Saiu da marcação ainda Giovana Atrás recomeça com Thaís Ela vai para o cruzamento Nas mãos da Lorena Segurou e não deu rebote Embala mais doces e embalagens Loja ampla com atendimento dedicado Variedade e ótimos preços Bola subindo Bola descendo Munique não Olhou Não achou nada O sol atrapalhou a Munique ali Melhor para o Toledo Sai jogando Boa jogada com Luísa Tentou uma, duas vezes Luísa não conseguiu Na frente A bola ficou Eduarda ganhou Joga na frente Tira Pazim Bola subindo Bola descendo Quicou no gramado Quase atrapalhou A jogadora Tainá Que recupera a jogada Sai jogando atrás Aqui com Paloma É o Atlético Paranaense Vencendo o Toledo Pelo placar De um tento a zero Gold Fitness Garantia de bem-estar Gold Fitness Seu corpo merece Esse conforto Bola muito forte Acabou indo para fora Olha, você pode se inscrever No canal Toledo Web Agora Vou colocar na telinha Para você aqui Olha Se inscreve lá Aciona o sininho Se inscreve Toledo Web Agora No Youtube Tá bom? Faça isso Monique na frente Olha o Atlético Chegando Deu o giro Saiu da marcação Bateu Sem direção A bola foi para fora Reveja conosco Aqui no Toledo Web Agora O giro da Atleticana E a pancada na bola A bola foi direto Para fora Paraná Soldas Toledo Máquinas Ferramentas E acessórios Paraná Soldas Líder regional Em tecnologia Duda Chegou Mas não conseguiu Dar sequência Eduarda Para o time do Atlético Tocou com o Monique Aliás Com o Paloma Agora sim A Monique Bateram-lhe a carteira Por trás ali É escanteio Para o time do Atlético Lado esquerdo É o Campeonato Paranaense De Futebol Feminino É você ligado Com a gente Aqui no canal Toledo Web Agora Eduarda Cobrou o pênalti Marcou então 1 a 0 Para o Atlético Lateral para o Toledo Pazin vai para a movimentação Da jogada Irineu Flores Quase 8 minutos Do segundo tempo Não mudou em nada Praticamente Toledo não conseguiu chegar Nenhuma vezinha lá né Que que vai ter que fazer O Jaime Leão Para essa decisão É o estilo Que o Toledo joga A equipe do Toledo joga Faz com que ela só se defenda E aí o Atlético Claro né Tem um Uma superioridade Um pouco maior Que o Toledo Aí consegue Olha o meio de campo Tá dominado Pelo atleta Do Atlético E aí Os ataques Mas a todo momento É do Atlético O Toledo lá né Esporadicamente Faz um ataque Mas não dá resultado Porque encontra a Duda Sozinha Então veja bem A Duda E a Esther Aqui na frente A Esther volta A Duda fica sozinha Todo mundo Todas elas Dentro da área Quando dá o contra-ataque A Duda Não tem o que fazer Com a bola Quando recebe Porque na maioria Das vezes Ela vem pra dividir Bola passou Rasante ali Ninguém do Atlético Pra chegar Reposição Lorena Vai pra cobrança Cerveja Colônia É coisa nossa Pra tirar Nay Aparece lá Pra ajudar Lilian Recomeça atrás Com Paloma A Paloma Agora deu uma recuada Essa é a Ali Na frente Pra Monique Dominou Monique E a marcação Da Toledana Ainda Monique Com a bola Olha só Monique é rápida Mas a bola Saiu do comando Dela Foi pra fora Busca a Duda Ali no ataque E aí A jogadora Andressa Acabou jogando Pra fora Reposição de bola Ao lateral Pro time do Atlético Atrás aqui Pra Paloma Ela abre Ela abre lá Na direita Aparece a Ali Pra carregar lá Aliás lá É a Nay Joga na frente Eduarda Autora do gol Acabou Acabou caindo Acabou caindo Perdeu Perdeu a jogada Pra Toledana Que abre na frente Ali Pra Duda Mas pode ver Que elas chegam Realmente com força Em cima da Duda A bola Foi batida Pra fora Aqui Thaís Reveio buscar Na paralela Busca na frente O Atlético Chegando no ataque Ali com a Maiara Bola muito forte Foi pra fora Vandressa Só acompanhou Tiro de meta Pro time do Toledo Que perde Por um a zero Real Farma A sua farmácia Real de Toledo Tome Teseus 30 É mais potência Pra você O Atlético Deve ficar em Toledo Se confirmar Esse placar Porque sábado Três da tarde Já encara o Toledo No próprio Quator de dezembro Eduarda Três da tarde Sábado Primeira decisão Eduarda Armou Olha o Atlético Chegando Chega pra cortar Na hora certa Tati Quer falar alguma coisa Elenio Flores Tá tudo certinho Não Tá tudo certo Assim só O Atlético Atacando novamente E o Toledo Se defendendo Mas eu olhei lá E disse lá no Partido bestiário Da equipe do Atlético Tem um ônibus Pra mim Eles vão voltar Pra Curitiba E Ou pra Cascavel É ou pra Cascavel Mas eu acho que volta Pra Curitiba E retorna aqui Pro jogo de sábado É Hoje é quinta Né Eu Eu quero acreditar Que não Eu quero acreditar Que eles devam Ficar ou em Toledo Ou ficar Cascavel No máximo Mas retornar Eu não acredito Que retornem Eduarda ganha A jogada ali No meio de campo Abre aqui na esquerda Pra Thaís O Atlético Vai novamente chegando Pra cima do Toledo Jogada pra Munique Ela vai inverter lá No oposto Colocou na direita O time do Atlético O time do Atlético Está chegando De novo Bola na frente Pra Lilian Ela domina Tem três toledanas Em cima dela Chegou com falta Lá a jogadora do Toledo Reveja comigo Três jogadoras do Toledo Em cima da Lilian E fizeram realmente a falta Caiu do bico da grande área Lance favorável para o time do Atlético Ótica Cristal A ótica da família Laboratório próprio Moderno E informatizado O tempo está passando Nós já estamos com doze minutos Da etapa complementar Falta para o time do Atlético Trilou a Pito Partiu Paloma Para a cobrança Deixou para a companheira Bateu Lorena Lorena Sensacional A Lorena fez uma defesa agora Na hora certa A bola estava com o endereço Já hein Ela foi lá E segurou Essa bola Parecia aqui entrar Ele né o Flores A Lorena foi em câmera lenta Slow motion Teve a impressão Que a bola ia entrar Mas você viu O que que é As duas atletas Do Atlético Fizeram A Eduarda E a lateral esquerda Aliás Aquela Número seis É a lateral esquerda Aqui ó A número seis A Thaís fizeram A Renata A Eduarda Aliás Ela ameaçou de bater Todas as jogadoras Se mexeram Aí a Thaís Veio e bateu Aí quase que engana Também A Lorena Tá vendo A Lorena Achou que ia por um lado A bola veio para o outro É uma jogada assim Simples Mas que faz uma diferença gigantesca Isso é treino É treino Treino e treino Duda do Toledo Recebe a bola Já tem marcação em cima dela Ela não consegue dominar Olha e mesmo assim Ela acha espaço onde não tem Ainda Duda Ganhou Ciscou Levou Duda Dá um bicudaço na bola Recebeu a falta agora Duda É uma guerreira Duda Mas não consegue êxito na jogada Acabou recebendo a falta Gafuri materiais de construção e acabamentos Toledo é nosso lar O jogo está parado O jogo está parado 14 minutos jogados Deste segundo tempo é o campeonato paranaense Primeira divisão Feminino Toledo fazendo frente à equipe da capital Trazendo o Atlético para o seu reduto em duas partidas Fechando o turno E jogando a primeira da decisão até agora Pode ser que o Toledo reverta a situação Pazim vai para a cobrança Bola do Atlético Sai jogando Giovana Ainda Giovana Carregou Trombou com a Toledana Ali a Paraguaia Ainda a Paraguaia com ela Não deu para a Ster E pode ver Irineu Agora vamos ter movimentação do time do Atlético Duas jogadoras vêm Para serem trocadas Monique Linha de fundo Chega lá a Toledana em cima Vandressa Escanteio para o time do Atlético A Larissa com a número 7 E a 8 Edie Já estão se preparando para Entrar no time do Atlético Se estava difícil Imagine agora Irineu Flores É Vai ficar mais difícil ainda Veja bem Com duas atletas aí descansadas e tal Para continuar essa correria Esses ataques Que não param em cima da defesa do Toledo E lá Mais um lance ali na área do Toledo Falta É Houve a falta Vamos ver então quem Nós temos alteração nesse momento A Larissa 19 Quem é 19 Irineu Flores É A Tainá A Tainá então está saindo Está certo? A Tainá No time do Atlético então nesse momento aí olha E a Giovana 21 Ok então Entra a Larissa E sai A Tainá E a outra alteração Irineu Flores Conta para mim Entra a Edie E sai A Giovana Muito bem Muito bem A alteração feita nesse momento Para você Aqui no canal Toledo Web Agora Daqui a pouco vamos confirmar A outra alteração Edie É um nome diferente né Com dois D's Edie E quem Quem saiu a 21 foi a Giovana né Giovana 21 Giovana O técnico do Atlético vai Começar a mexer agora aí Para buscar o segundo gol E consequentemente os demais Para já tentar matar Matar o jogo Irineu Flores Está aí feita a confirmação então Edie No lugar da Giovana É isso Flores? Exato É isso mesmo Mas o Atlético está Tranquilo Está folgado Sim Está jogando com folga Nesse jogo Então As substituições vão ser normais Aí para até As meninas jogarem Olha já joga com força Apareceu ali Vandressa do Toledo Para cortar Estava na hora certa No lugar certo Eduarda Dominou Deu giro Entregou no meio de campo A bola ali para Edie Ela recomeça com Paloma Abre jogada atrás Aqui para Ali Na frente para Eduarda Eduarda já Deu giro Ganhou a jogada Jogou na frente Munique Olha Eduarda Joga simples Joga curtinho Joga bonito Joga muito Essa jogadora Eduarda Estoledo Na frente Lorena Para segurar Olha o Atlético Chegando Irineu Exato Uma jogada aqui Pela Escherda Né A número 6 A Thaís Fez o cruzamento E a número A número 8 Da equipe Dezoito Olha A Lilian É Ela deu Toquinho de calcanhar Assim A bola Quase que engana A Lorena Mas ela está lá A Lorena Bem colocada Fez uma defesa Mas está o Atlético Novamente no ataque Eduarda Domina Abre lá no corredor Lá do direito Para Edie Número 8 Ela domina com dificuldade Edie Joga A bola Bola direto Para o gol Gol Do Atlético Edie É o nome Da alegria Edie Reveja comigo Novamente Ela Chutou Cruzou Chutou Viajou A bola Foi Foi com força Foi alta E caiu direto Dentro do gol Da Lorena Fazendo 2 a 0 É Nem a Lorena Acreditou Que essa bola Pudesse entrar A Edie Acabou Cruzando Ela tentou cruzar E só que Pôs força na bola E essa bola Subiu E olha O vento Esse ventinho Chato Enganou A Lorena Também Aí ela achou Que a bola Ia para fora Quando foi Já era tarde Aí 2 a 0 Para o Atlético 2 a 0 Para o Atlético Viação Sorriso De Toledo Prazer Em levar você Aí Edie Entrou E já Mostrou As credenciais Ali Exato Ela é É tranquila E tem um porte físico Um pouquinho Avantajado Das outras Mas bate forte Essa é a diferença Que do jeito Que ela bateu De esquerda Lá da intermediária Lá da lateral direita Esquerda Do Toledo E a bola Subiu tanto assim Tem que ter força No pé também Bom A Edie Ela marcou O gol Aos 18 Minutos Não sei se você Marcou O tempo O tempo Do gol Da Da Eduarda De pênalti Renil Flores Um É 50 Segundos É você falou a verdade É isso aí mesmo Ela marcou então A menos de um minuto De pênalti O pênalti Aconteceu Com 30 segundos Menos até né Porque demorou lá Para ser atendida Né É isso aí 2 a 0 Para o time Do Atlético Bola na área Lorena Para segurar É o campeonato Paranaense De futebol Da primeira divisão Toledo perdendo em casa Para o time do Atlético Com esse resultado O Atlético Decide o campeonato Na semana que vem Em casa E vai ter alteração No time do Toledo A jogadora com uma Dezenove Suiane E também a número Cinco Giovana Já já As duas alterações No time do Toledo Já já serão feitas E mais duas No Atlético Mais duas Substituições Na equipe do Atlético É Primeiro vai ser Feito no Atlético Né A número 22 A Stephanie E a 17 Júlia Aí troca Bastante Olha A Edir recebeu 11 e a 18 A 11 Que é do Toledo A Munique Do Atlético Aliás Do Atlético A Munique Do Atlético E entra A 22 Da equipe Do Atlético E sai A número 15 E entra A 7 Da equipe Do Atlético E agora A substituição Na equipe Do Toledo Mais duas Saiu a número 7 Que é a Andressa E entrou A número 19 Que é A Suyane E aí Teve mais uma Na equipe do Toledo Que é a Saiu a Andressa Ah é isso A Andressa E entrou a 5 Geovana E entrou a Geovana É muita substituição É muita alteração 4 assim 4 assim De soco É muita alteração Mas Os técnicos Têm o direito Eles podem E eles sabem O que estão fazendo TWR Transportadora Agilidade e segurança De ponta a ponta Acesse TWR Transportadora É o campeonato Paranaense De futebol Corta ali Dentro da área Para tirar mais uma vez Paraguaia Tentava achar Duda Mas é um bate e volta Danado O Edir recebe Joga bem esse Edir Hein Irineu Flores Bate bem na bola É ela bate bem Tanto que ela fez o gol Lá de longe É canhota Então Ela tem uma força Muito boa No pé Na perna E aí Com isso Ela toca a bola No pé da companheira Olha Confirmada a alteração Então Geovana entrou no Toledo Saiu o Suelen Daqui a pouco Vamos confirmar Mais uma alteração No time do Toledo E aí Edir estava ali Para bater de novo Bater o Pegou bem na bola Só que acabou batendo Na jogador do Toledo Na número 21 Que está lá Ó A Luísa Sentada Levou uma bolada feia Confirmando aqui Mais uma alteração No time do Toledo Foi feito antes A alteração Estamos confirmando agora Entrou Suiane Saiu Andressa Jogo parado Falta para o Toledo Jogo parado Jogo parado Que ela levou Ela levou essa bolada Olha Confirmada também A alteração no Atlético Entrou o Stephanie No lugar da Munique Pode falar Flores É Não Sobre a Luísa Integridade da atleta É Sobre a Luísa Ali né A bolada foi muito forte E foi E aí ela deve estar Sentindo realmente Porque está sendo atendida Mas não é nada de grave Já sentou no gramado Já vai Daqui a pouco Você levantar E vai seguir no jogo E a outra alteração Do time do Atlético Está sendo anotada Nesse momento Entrou Júlia No lugar da Lilian Então tudo certo Já oficialmente As alterações E é falta É falta para o Toledo Eu confesso para você Que eu não me recordo É bola para o Bola para o Atlético Aqui Do lado direito Da defesa do Toledo A direita de defesa Toledo Esquerda do Atlético E vai ser cobrada E a Júlia está saindo ali Porque foi atendida No gramado Pela esposa do presidente Carlos Alberto Dulaba Dulaba me falava Que a esposa Pegou amor pelo futebol Feminino E ia estar junto com as meninas Vestiário Tudo E faz esse trabalho Está se especializando Na área É interessante Futebol feminino A mulher Atende uma mulher Claro Fica em casa Bem mais fácil Sim Verdade Aqui Monique Recebe para o time do Atlético Abre jogada na direita Lá Para Anay Toca para Edie Vai tocando Essa Edie Entrou aí Para realmente Atrapalhar o Toledo Edie Olha só Como joga fácil Essa Edie Olha o Atlético Gol Do Atlético Mais um Marcando o terceiro Reveja comigo De pé em pé Começou com Edie Abriu aqui Para o cruzamento Rasante Entrou Fulminante Dentro da área Para marcar mais um É o terceiro Irineu É E esse golo da Mayara Número 13 Que estava ali Esperando o cruzamento O cruzamento veio no chão Aí não teve chance Da A Lorena De qualquer defesa ali Porque ela estava À frente da Lorena E aí tinha Muitas atletas Dentro da área E a bola acabou Subindo assim Até ela bateu bem em cima Sem chance Para a Lorena Cruzou bem a Thaís Com a meia dúzia Para ela Marcar mais um gol Atleticano Sai jogando novamente Lá Ali Só dá Atlético 1, 2, 3 a 0 Oeste Line Internet fibra De alta qualidade Oeste Line Conexão inteligente De novo Thaís No mesmo local Chutou Tira dali Quase mais um gol Do Atlético Vamos rever aqui O lance Chegou novamente Thaís Cruzou Rasante A bola foi Quase se atrapalhou Toledo Tirou a defensiva A Lorena já estava Batida no lance O que aconteceu agora Está caída lá Paraguai A Paraguai Que tirou a bola Dali Da boca Que seria o quarto gol Da equipe do Atlético Ela acabou Acho que Se contundindo Na hora de bater na bola E está ali Mas talvez não seja Nada de grave E ela volte já Para o jogo Normalmente Mas mais um lance De perigo Para o Atlético E poderia Olha Por detalhes Mas não foi o quarto gol O tempo do gol Irineu Flores Você não pegou Eu não olhei No replay Por isso que Não acabei Não vendo Mas Olha Foi aos 27 É Então eu estava Faria um cálculo Aqui Segundo gol Às 18 E pelo tempo Então vamos marcar 27 27 minutos O gol atleticano Marcado pela Maiara Maiara Número 13 Então o Atlético Vai realmente Fazendo bonito Aqui em Toledo Hoje 3 a 0 Está vencendo E vai ter mais uma alteração No time do Toledo Já já Será feita a alteração O número 24 Do Toledo Vai entrar Vamos ver quem vai sair Olha Eduarda Dentro da área Chega Tati Para tirar Quase caiu lá Mas ela se recuperou Edier Joga dentro da área Corta a Paraguaya Bola sobrou Cuidado para não fazer o pênalti No segundo pau Chutou a bola Subiu Foi para fora Vê quem vai sair No time do Toledo Já já Copa Grill Cooperativismo Que transforma Adriele Deve ser É Deve ser Adriele Adriele A 24 Vai entrar Certo Sim A 24 Maria Lima Entra no lugar Da 16 Adriele Então Irineu Flores Eu tenho ela Como Adriele Vamos ver Estou errado Aqui 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 embaixo Adriele Isso aí Então vamos falar O nome certinho Dela aí Exatamente Senão a mãe dela Vai pegar você É você está certa Adriele Isso aí Já já E foi feita então a alteração Nesse momento Sendo confirmada aqui pelo canal Toledo Web Agora Entra Maria Lima Sai Adriele No time do Toledo Ortos Ortopedia e Traumatologia Clínica especializada em coluna vertebral Joelho Ombro Quadril E trauma esportivo E olha E olha Eu não quero falar Muita coisa não Mas A Maria Lima Que entrou Ela acabou caindo sozinha No meio de campo ali E ela ficou sentindo O seu braço esquerdo Ela deu uma puxadinha Parece que agora está mais aliviado Pela imagem Que eu estou dando Uma acompanhada nela ali Mas ela ficou puxando Ela caiu sozinha Foi correr acabou caindo sozinha Mas está ali novamente Sim Olha só Chute de fora da área Ali da Thaís A bola subiu Foi para fora Posto Vitória Bandeira Petrobras Posto Vitória A sua satisfação É o nosso desafio Trinta e dois minutos Vamos a quarenta e cinco Mais os acréscimos do árbitro É o último jogo Para definir quem É o campeão do turno E também saber Quem termina em primeiro Para decidir em casa O campeonato A decisão será Entre Toledo e Atlético Se prosseguir esse placar Favorável ao Atlético Que eu acho difícil mudar Primeiro jogo Três da tarde Sábado Em Toledo E a decisão Na capital do estado Vou te falar hein As jogadoras do Atlético São habilidosas Idosas É A questão é tudo Por isso estão lá né A questão é treinamento É tempo Provavelmente elas só jogam futebol É treinamento Treinamento e treinamento Exato Mas eu acho que a maioria também Aí estuda viu Irineu É estuda e joga futebol No Toledo é diferente Eu acho que tem uma regra No Atlético Em qualquer clube né É Mas o estudo é Obrigatório Obrigatório Praticamente em todos Mas eu digo em Toledo Tem algumas meninas Dessa aí que trabalham Sim com certeza Estuda e trabalha E joga futebol É diferente Edir cobrou a falta Voltou Pegou de primeira Ali espirrou A bola nas mãos Da goleira Lorena No centro do gol Para não dar o rebote Que delícia Restaurante Padaria e confeitaria Que delícia Sua casa gourmet Paloma Passou pela Eduarda Volta para Eduarda Abre na direita Lá para a Nai Ela no corredor Entrega a bola Para a companheira Dá o giro Volta a bola novamente Para a Nai Vai tocando a bola Atrás aqui para a Paloma Tem aqui na esquerda Ali Mas a Paloma Vai para frente Joga a bola para a Thaís Domina a Thaís Com um toque Já colocou no gramado Tentou bater em cima Da adversária ali Tirar da adversária Mas ficou em cima Da Maria Martins Aliás da Maria E a Lima Lateral já cobrado Para o time do Atal É Tico Ali Na frente Para a Edie A Edie joga fácil A Edie está no banco Está só de boa Vai por mim A titular absoluta É Mas está aí A equipe do Atlético Tem várias meninas Que tem qualidade E como tem Olha a pancada E o gol Gol Aos 34 minutos Passando essa Meio campo do Atlético E é uma jogadora Que sabe fazer gol Ela dominou Tirou de lado E bateu bem Sem chance Para a Lorena 4 a 0 Para o Atlético Ao natural 4 a 0 Para o time do Atlético Uma pancada Então a Eduarda Está sendo Artilheira da tarde A primeira bola Que chega nas mãos Da goleira Renata Irineu Fala aí É Segundo tempo Chegou fraquinha também Quase 35 minutos E a primeira vez Que ela faz uma defesa É muito pouco Então isso quer dizer o que A falta das Atletas do Toledo As duas atletas De frente A Simo e a Johnson Está hoje fazendo Uma falta enorme A gente já falava Lá no início da partida Que sem as duas O Toledo É outra equipe Que não tem Aquele ataque Forte Aquela vibração Aquela disparada Que a Johnson dá Ganha na corrida Da adversária E faz os gols Infelizmente A gente não pode ficar Falando só dela Só dela Que estão faltando Essa equipe do Toledo É valente Mas falta alguma coisa Para fazer frente A equipe do Atlético Que é bem preparada Tem um preparo físico Muito bom E está aí Fazendo 4 a 0 Eu vou pedir para que a Karen Pegue aqui a alteração Karen Por gentileza Está saindo a número 21 Do Toledo A Luisa Está saindo a Luisa E E a gente vai colocar Na telinha para você aqui Feita nesse momento Então A alteração Entrando a jogadora Como a número 18 Laís Para a saída Da Luisa Obrigado Karen Pegando esse momento Importante aí Da alteração Toledo Web Agora com você No Paranaense De Pascoal Toledo Nome forte De confiança E credibilidade De Pascoal Seu revendedor Oficial Good Year Juntos Salvamos Vidas Paraguai Paraguai Toledo Toledo Já viu que não dá Está dando uma relaxadinha Agora aqui Porque viu que não dá Esse jogo aqui Vai com tudo aí Para a primeira da decisão Que vai ser outro jogo Exato E veja bem Aqui O que o Toledo Espera desse jogo Agora é que acabe Acaba esse jogo Vão descansar 38 É Então falta ainda Sete minutos Mais uns Dois ou três Que talvez o árbitro Acrescenta Mas O Toledo É melhor que acabar Essa partida Já Para poder descansar Para o próximo jogo Porque hoje Não vai ter recuperação Não teve Até agora Não tem como ter Uma recuperação E o Atlético Está inteiro Para esse jogo De hoje ainda Está querendo mais Estão querendo fazer mais gols Estão inteirinhas As meninas Então Sobra para o Atlético E falta Para o Tec Ouro Verde Toledo É agora No Paranaense Feminino Oeste Mangueiras Há mais de 30 anos Com você Tentou domínio aqui Pegou na canela Da Thaís Foi para fora Bola para o Toledo Campo de ataque lateral Então É o seguinte Né amigo Já quase 40 Sábado Três da tarde Toledo E Atlético Aqui no municipal Primeira Da decisão Do Paranaense Feminino adulto Jogo de volta Semana que vem Data a ser marcada Pela Federação Na capital do estado Agora Eu queria saber Se joga na arena Mesmo Joga no Caju Onde que joga lá O feminino Eu acredito Que seja Lá no CT Do Caju Eu também Porque Como é um sábado E tal Aí O Atlético Deve jogar Deve jogar No domingo Em casa E olha lá Mas olha Que defesa É só chute Forte na trave A Lorena Vai lá e agradece A trave Pela defesa Ajudou Mas primeiro Vamos ver aqui Rapaz Uma paulada Veja aí Uma grande defesa Uma grande defesa Olha aí Fez com a mão direita Na volta Uma pancada Com o gol aberto Pegou na trave Foi pra fora Fala Flores Então Eu acredito Porque o Atlético Deve jogar em casa No domingo Então Aliás CT do Caju É CT do Caju Então é o mais Prático pra elas Então o Atlético A Thaís Confirmou pra mim Que o jogo Será no Caju A decisão E o Atlético Não vai pra capital Fica em Toledo Deve Obviamente Fazer treinamento Aqui no próprio estádio Enfim Porque existe Uma Uma recepção Muito boa Entre Entre as equipes Então Tranquilo De boa Bicho Bom Agro Shop Duas lojas Em Toledo E uma Em Assis Tomar um chazinho De meu Flores Pegar aí Tem que pegar Nós já estamos Com 40 Quase 42 Minutos Aqui A jogadora Ale Entrega atrás Pra Renata Que Praticamente Não suou Não sujou a luva Bola sobrando ali Pazin Não consegue chegar a tempo Vandressa Melhor pra ela Joga bem A Vandressa Jogou ali em cima Da garotinha Larissa Lateral pro Toledo Duda Duda Ela sendo procurada A Duda Realmente Não consegue Vai ser ajudada Lá pela Atleticana Pra se levantar Inclusive E a Atletica Estava ajudando A Toledana E a bola V Ela parou De ajudar Fala Vou jogar a bola Aqui amigo Mas Tá sentindo Câmeras lá A Duda Correu demais Correu muito Na primeira etapa Segunda etapa Tem que ela correr Um pouco menos Mas Coitada Olha A gente vendo assim A gente fica até pensando Ela corre demais Sozinha E Não acontece nada Então o que faltaria É as suas colegas Começar A tocar a bola Mais Pé em pé Aquilo que a gente Diz assim Um passe Com mais qualidade Porque Da maneira que o Toledo Joga Não tem como fazer Uma jogada de gol Não tem como fazer Nenhuma jogada Que pareça ser Que chegue lá E assusta a equipe do Atlético Por quê? Porque está faltando Essa Essa mudança Por exemplo Joga com cinco Na trás Depois joga com mais três E daí uma na frente É muito pouco Claro Tem que tomar cuidado Com o Atlético É uma grande equipe Tá bem preparada Mas você tem que atacar Porque senão Você não vai chegar A vitória Nem ao empate Com certeza E tem Atlético De novo Com a Eduarda Lá pela direita Ela ganhou Olha a Eduarda Como joga amigo Eduarda joga demais Se você fosse escolher Uma jogadora Irineu Flores Você escolheria Quem do Atlético Olha a Eduarda Bateu A bola subiu Ou foi pra fora Quem do Atlético Você escolheria Como destaque Como destaque Como destaque da partida Nesse jogo de hoje Aqui Pra mim não Um destaque Ela jogou demais E eu quando fiz O meu comentário Antes Meu voto Seria pra Eduarda Que ela além dos dois gols Que ela fez Ela comanda A meia cancha Do Atlético Apesar que o Toledo A equipe do Toledo Dá muito espaço Mas ela comanda Isso aí Ela toca a bola Ela sai pra receber Ela bate em gol Ela cruza Então é uma jogadora Quase completa Aí na equipe do Atlético E olha O futuro muito brilhante Vai ter aí Eduarda E te digo mais No Atlético Tem essa menina aí A Paloma Que jogou demais Essa aí Que entrou aí Mostrou que Não pode ficar no banco Mão Toque de mão Tá parado o jogo aqui Toque de mão O jogo tá parado Mão da Thaís Então A Paloma Joga muito A três Naia Quatorze Ale A meia dúzia Thaís Cobra falta demais Então olha Então é um time Altamente qualificado E a própria Munique É número onze Né Irine Que saiu do Atlético Também né E correu bastante Correu bastante Na primeira etapa Mas eu digo assim A qualidade da jogadora O estilo dela Exato A Eduarda Tem o estilo De atleta mesmo Entendeu Daquela habilidosa Entendeu Tem um bom passe Mas você vai ouvir Falar muito da Munique ainda Exato A número onze É Não Eu já falei no primeiro tempo A gente já comentou Ela corre Ela tem um domínio Ela é habilidosa também Mas Pra mim A Eduarda é mais eficiente Para a equipe Do que a Munique Muito bem Nós Vamos ter dois minutos De acréscimo Aqui na partida Entre Toledo e Atlético No estádio municipal É falta É falta para o Toledo Quem vai para a cobrança Ali é a Duda Ela toma distância Duda Perla direita Bateu em cima da barreira Larissa tentou O corte Não conseguiu Já estamos com 45 e 30 Vamos a 47 Momentos finais da partida Vitória Atleticana Pelo placar de um Dois Três Quatro A zero É você ligado Com a gente Aqui no canal Toledo Web Agora O canal do esporte O canal Do futebol O canal Do campeonato Paranaense De futebol Feminino Danzer Contabilidade Desde 1995 Danzer Contabilizando confiança E credibilidade Ao longo do tempo Dominando Chegando Larissa Derrubada Falta em cima da Larissa Não arbitragem Mandou seguir né Ela O árbitro Mandou seguir o lance E está ali agora Estava impedida Estava impedido Não valeu né Não A bola entrou Mas não valeu Esse gol Porque a jogadora Do Atlético Estava impedimento Muito bem Vai terminar o jogo Já estamos com 46 e 30 Toledo está pedindo Para terminar essa partida Para ir para o vestiário Tomar um banho Para casa E pensar E se preparar Quando a arbitragem Apita Final De jogo Um Dois Três Quatro A zero Para o time do Atlético Zero Para o time do Toledo Os gols Atleticanos Aos 58 minutos Do segundo tempo Eduarda Cobrando o pênalti Edie A 18 Maiara 27 Eduarda 34 1 2 3 4 Os gols Aconteceram Todos No segundo tempo No segundo tempo O Atlético Fica em Toledo Joga Sábado Três da tarde Aqui no Municipal A grande decisão Do estadual Irineu Flores Obrigado pela companhia Karen Rejane Pelas imagens Valeu Flores Valeu Um abraço Até no próximo sábado Valeu 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 Obrigado.